Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Inovan, didn't feel bad Min dio celular o Roll-Roy Nunavoi muta Aclando de novo Ademo de novo E não bebesse Teve a ver Ademo de novo In obe E não bebesse Ademo de novo Inovan, desclicht Min dio celular o Roll-Roy Viver. Acê. 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 Aerote, acê do reggae! APEC! Eu sou eu, mas ninguém me der. Potência e sério. Mariano? 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 Toma não me atrapa Sou uma dema paz Mas A dema A dema Rufina Chifre Salve uma vida atrás Alô Vamos começar o show Amigo do fute E aí Aqui está o BDO Abraço grande e ganho chapa Vem parte Vem parte Não tem nada É É Black Bear A tia lá rebuo um show Vamos lá Picsum avanti Every time it rains Vamo viajar no clima Vixésimo primeiro e conto Usa uma quinta pra do reggae Vivo de your world But I really try Really, really do the world I don't play now, olha bem Everywhere in my back Let it start getting me That I'm whoo It all just seems I'm gonna go there Vai, Ratsu Só que tá conversando Yes, vamo lá E a sequência é show, amigo do Rui 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 Vamos lá. Um abraço especial para uma missão que você quer ir ao lado. Tá sua? Tchau. E aí... E aí... E aí Aquece a outra canção da machina Outra 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 Outra